O Brasil que acabou de conquistar uma medalha de ouro no boxe com o Ebert Souza também, ou o Ebert Contesão. Ele ia perder, já tava no terceiro round, são só um três, né? São três, ele já tinha perdido os dois primeiros, por unanimidade. Ou era um nocaute no último, ou ele perdia. O que é muito difícil na luta olímpica fazer um nocaute, tá? Eu achei engraçado, assim, eu não sabia, mas ele acertou o lado de esquerda, o cara caiu, não teve nenhum tipo de contagem, simplesmente acabou a luta. É porque o cara caiu muito drogue, se ele tipo assim, ele parte pra cima mesmo, acho que... É drogue. Drogue, eu falei. É drogue. É drogue? É drogue com G. Ah, tá. Mas eu não sabia disso não, pra mim era assim, tinha que ter a contagem e tal. Eu também achei, mas aí os caras falavam, parou, é ouro. Eu também estranhei, mano. Ele tomou, caiu, o juiz já chegou, acabou. O boxe é diferente. Mas teria a contagem técnica. É a solução, não, não, não. Assim, tem diferença também, boxe e boxe olímpico, né? É diferente. É diferente, a grega são diferentes. Algumas coisas são diferentes. Já pelo uso do capacete. Não, agora não tem mais, não. Ele não tem capacete, cara. É verdade, é verdade. Não, bebe, bebe. Bebeu. Não, errou, errou claramente. É, bebeu mesmo. Caralho, o Gustavo aceita fácil. Então, se ele tivesse ficado no chão, seria a contagem. Mas ele levantou e ele já levantou... Não foi nocaute técnico que falou? A Mari falou aqui, nocaute técnico, ele não tinha condição de continuar. É ucraniano, ucraniano. Ele vinha de 64 lutas invicto. Ele já tinha sido campeão mundial, acho que em 2019, eu acho. Cara, só, olha só. Olha o número, pensa no número. 64 lutas invicto. O Ebert era o azarão. E ele foi pro segundo round ganhando ouro olímpico. Mas o Ebert deu uma entrevista muito boa, inclusive. E ele falou um pouquinho, ó, o cara é um pouquinho... Ele falou até... Desculpa, mas é sujo. Ele falou que é sujo porque o cara, ele fica dando aquela... O cringe. Não deixa lutar, dá porrada na nuca. É, deu muita porrada na nuca. Ele falou, ele falou, ele chamou de sujo. Não, sujo, cara. Desculpa o horário. Cara, ele é tão... Desculpa o horário. Ele pediu de sujo. Mas ele é tão humilde. Ele é tão humilde que ele... Banana não. Ele é tão humilde que ele também falou que, assim, ele é sujo e tal, mas eu acabei sendo também, porque ele ficava fazendo... Ele também se acusou de ser sujo. Ele é sujo também, mas ganhou ouro. Ganhou. E aí Obrigado.